Ae funkiano tube, falou que ia lançar, lançou mesmo hein E aí DJ Dubai, tá ligado né, eu tô furioso porra, exclusivo hein Eu já falei, tá ligado, se se envolver vai ser perigo constante, tá ligado Tipo Chaves, tá ligado, você queira querendo Depois que ela se apegar Depois que ela se apegar É só socadão na tcheca, empurradão na tcheca, só socadão na xereca Mas fala que eu matou, só pra comer, 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 comer Tô a xereca Mas fala que eu matou, só pra comer, tô a xereca Só pra comer, tô a xereca Só pra comer, tô a xereca É só lá que eu matou, só pra comer, tô a xereca Nove eu juro, que contigo eu caso, e pra sua família seria o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Hoje você vai sentar com força, vai sentar com todo tesão Todo amor, todo tesão Todo amor, todo tesão Todo amor, todo tesão Depois que ela se apegar É só socadão na tcheca, empurradão na tcheca, só socadão na xereca É só lá que eu matou, só pra comer, 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 comer Tô a xereca Nove eu juro, que contigo eu caso, e pra sua família seria o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Jô manda, jô manda, jô manda, jô manda, senta-se Jô manda, jô manda, jô manda, desci, tu desce Hoje você vai sentar com força, vai sentar com todo tesão Todo amor, todo tesão